E, gente, eu me perdi porque eu fui falar com a professora, aí, tipo, todo mundo já subiu e eu ainda tô aqui. Então, me perdi. Bom dia, galerinha. Oi, o que é que tem, Dudinha? Mostrei no telefone. São dia 3 de fevereiro. Obrigada, papai. 3, não, 4. É dia 4 de fevereiro, primeiro dia de aula da Duda. A Duda foi dormir 2 e pouca da manhã, quase 3, com insônia por causa da volta às aulas. E olha o horário que a Duda acordou, 8 e meia. Galerinha, a Duda 8 e meia da manhã já está de pé por causa do volta às aulas. Eu tô ansiosa, gente. Ansiosa. A gente com a cara toda bagunçada. Mas viemos gravar a rotina de volta às aulas da Duda. E hoje a Duda dormiu no quarto dela sozinha. Que lindo! Tá, papai, tivemos que dormir aonde, papai? Na sala. No sofá. Próximo ao quarto da Duda. Pra ela voltar à rotina de dormir no quarto dela sozinha. Mas, ó, arrasou. Dormiu de 3 horas da manhã até agora às 8 e meia sozinha. Então, deixa a gente se recompor. Daqui a pouco a gente volta pra continuar a rotina de volta às aulas da Duda. Se a gente não cochilar mais um pouquinho, tá, galerinha? Não, 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 não. Eu preciso mostrar pra ele minha mochila. Eu não consigo. Filha, são 8 horas da manhã. Daqui a pouco você mostra a mochila. Beijo. Daqui a pouco a gente volta, galerinha. Tchau. Oi, galera. Voltei, né? E, bom, agora, gente, eu tô me filmando. Então, se tremer, me desculpa. Porque eu ainda não tô muito boa de gravar. Minha primeira gravação, assim, sozinha, mais ou menos, né? Porque eu tô tentando ficar com o Angle. Porque agora eu ganhei o celular da minha mãe. Agora ele passou pra mim. Então, ele tem uma câmera melhor do meu. Do que o meu, né? Tem uma câmera melhor. Então, eu vou poder, de vez em quando, gravar sozinha. Quero saber se vocês estão ansiosos pras suas aulas. Eu tô muito. Só que, ao mesmo tempo, eu tô ansiosa. Eu também queria mais férias. Então, já volto. Então, eu terminei de tomar café. Na verdade, eu só comi um pouco do pão e bebi o todinho. Mas, agora eu vou ficar assistindo uns vídeos antes de dar 11h30, né, mãe? Aí, quando é 11h30, ou 11h35, sei lá, eu vou tomar meu banho. Eu tô muito ansiosa. E eu quero saber quem vai voltar às aulas e também tá ansioso ou ansiosa pra começar. Eu tô muito, gente, tanto que eu nem dormi direito. Mas, agora eu vou assistir uns vídeos e depois eu volto. A criança não consegue dormir mais. Agora, ela já está jogando o quê? Free Fire. Sim. Como ela foi dormir muito tarde ontem, papai cansado, querendo ir dormir. Porque é o último dia de férias do papai hoje. E a Duda acordada, desde cedo, animada, já jogando Free Fire. Sim. Gente, agora eu tenho meu celular. Duda com o celular novo. Gente, eu saí de fãs da mamãe. E a gente fez uma coisa. Esse mês tem 30 dias. Se eu mostrar pra minha mãe e pro meu pai que eu consigo ter um celular, um XR, que é muito caro, eles vão me dar umzinho. Se ela cuidar direitinho do telefone, fazer algumas atividades que ela tem que fazer. Não deixar cair. Não deixar cair, tipo, brinquedos lá e eu faço um poninho pra limpar, entendeu? Então, é isso que eu tenho que fazer. E se eu errar, tipo, suponho, deixei o celular cair, eu perco um ponto. Se eu chegar a zero, eu perco e o celular já vai pra mão do meu pai. O celular foi com o meu pai e eu fico com as sete poes. Então, a Duda tá tentando ganhar um celular novo. Então, ela tem umas regras pra cumprir durante um mês, um mês e meio. Sim. Se der certo, quem sabe ela ganha. Se não der... Que isso? Caramba, você já falou que eu paguei um pouco. Pagou coisa que não era pra pagar, Eduarda? Eu paguei um Minecraft. Já perdeu um ponto. Já perdeu um ponto. Não, eu comprei. Então daqui a pouco que a gente volta. Claquete, ação. Duda, galerinha, 5, 4, 3, 6, 2, câmera ABC gravando. Foi assim no programa da Xixi. Lembra? Câmera ABC gravando. É muito legal. Bom, depois que eu tomando meu café, eu brinquei um pouco de slime. Eu também assisti o vídeo, deitei um pouquinho no sofá. Jogou um monte de Free Fire. Joguei Free Fire com meu pai, gente. Tanto que a gente ficou em segundo lugar. E eu fiquei muito feliz. Ficou em segundo lugar. A gente quase ganhou. Por pouco a gente ganhou. E eu morri pra zona. Pra quem joga Free Fire, sabe, gente, que tem lugares e tal. Eu morri pelo gás. Que droga, né? Desculpa o barulhinho da panela de pressão. Que você tá fazendo feijão. Panela de pressão. Pra Duda almoçar pra escola. Sim, e agora eu vim gravar pra vocês. Eu tomando esse trem. Ele é muito ruim. Não é nada. Tem gosto de morango. E a Duda não gosta nada que tem gosto de morango. Que gosto de morango? Isso é um remédio de verme. Mãe, isso aqui é um morango estragado. É remédio de verme que a Duda toma uma vez por ano. O pediatra passa pra ela tomar pra não ter verme. Ficar de doce, essas coisas. Então ela tá... Tem que tomar por três dias, né, Duda? Esse tá fazendo... Não, tá fazendo no primeiro dia. Porque você tomou um ontem de leite e um hoje de manhã. Então eu tô fazendo um dia. Falta mais dois. Que droga. Eu tenho que tomar tudo isso. Gente, tava até aqui já. Eu já tomei bastante. Toma de uma vez só, Eduarda. Não tem como. O treco é ruim. Não é nada. Vai. Porra. Você também assim pra tomar remédio? A Duda não é fresca, não. Mas tudo que é de morango, ela não suporta. E ela gosta da fruta de morango. Eita! Vai, Eduarda. Só falta um pouquinho, Eduarda. Vai. Acaba. Aê, tomou tudo. Parabéns. Gente, é muito ruim. E agora já são que horas? São. Gente, até derramei água. São 11h35. 11h35. Então já tá na hora de... Tomar banho. Tomar banho. Porque eu não quero me atrasar. Porque no primeiro dia de aula eu sempre gosto de chegar cedo e tal pra eu olhar. Agora eu vou tomar banho. Quando eu tiver prontinha eu volto com vocês. Galerinha, então. Já saí do banho. Já tô com o uniforme. E agora eu tô penteando meu cabelo. E, gente, eu fui até rápido no banho. Porque eu sabia... Quando eu fui tomar banho era 11h40. Porque eu ainda fui fazer a minha playlist de músicas. Que demorou acho que 5 minutos. Pra eu escolher as minhas músicas. Aí eu fui tomar meu banho e tal. Demorei tempo de duas músicas. Acho que são duas músicas de dois minutos. Um pouquinho. Mas meu banho foi até que rápido, gente. Foi o banho mais rápido que eu já tomei na minha vida. Porque eu sempre tentava. Que eu tenha sido bem tomado. E foi. Aí agora eu estou penteando meu cabelo. E eu vou almoçar. Pra depois preparar minha merendeira. Mostrar a mochila. Aproveitar que minha mãe ainda tá fazendo a comida. Eu vou mostrar minha mochila pra vocês. Depois que eu terminar de pentear meu cabelo. Aí daqui a pouco eu volto e eu mostro minha mochila pra vocês. Pra vocês descobrirem qual mochila que eu vou usar esse ano. E como tá lá dentro. Então se eu falar assim. Tão fofinha do pai. Você vai ficar com vergonha. Não. Tão bonitinha, meu Deus. Olha a coisa mais fofa. Quero saber se vocês estudam de manhã. Porque pra quem não sabe. Eu sou muito curiosa. E eu também quero falar pra vocês. Que eu estou indo pro quinto ano. Pra quem tem dúvida. E ele me pergunta qual sério eu estou indo. Eu estou indo pro quinto ano. Eu também quero saber qual sério vocês estão indo pra escola. E a partir do sexto é pra estudar de manhã. Desculpem gente o barulho das panelas que minha mãe tá fazendo no almoço. Mas é... Não, e além do barulho da panela. O paçoca deve ter acabado a comida dele. Que ele tá batendo com a patinha lá no potinho. Vou lá subir pra ver. Aí a gente põe uma comidinha pra ele. Aí a partir do sexto ano. A gente vai ter que acordar às seis e pouca. Pra ir pra escola. Não é muito divertido gente. Eu já não acordo nem oito. Imagina seis. Eba. Então é isso gente. Eu vou terminar de pentear aqui meu cabelo. Vou mostrar meu amostal pra vocês. Eu já tô até comendo de pentear o cabelo. Só tô tirando os nós dele. Aí depois que eu terminar de pentear eu volto com vocês. Agora eu vou almoçar. Eu vou ir pra escola. O meu almoço é arroz, feijão, carne e tomate. Que não pode faltar. Um mostarda e mel gente. Tomate sem mostarda e mel. Não é tomate. Que igual a mais assim fica muito bom. E agora eu vou almoçar tudinho. Então agora com licença que eu vou comer. E depois falo com vocês. A Duda já tá pronta pra escola. Vira as caixinhas pra mostrar a mochila que você escolheu. A Duda resolveu com essa mochila azul. Sim. Ela já está prontinha. A gente já tá saindo atrasada. Falta 15 minutos pra Duda entrar na escola. Ainda bem que a escola é perto. É, meio que perto de casa. Então isso facilita. É. E gente, eu vou tentar levar o meu celular pra escola. Mas não vai... Não sei se vai ficar comigo ou não. A gente vai primeiro perguntar se pode. Pra eu gravar um pouquinho lá pra vocês. Tipo, na hora do recreio. Pegar o celular. Oi gente, tá aqui no recreio. Entendeu? Eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Como tá sendo. E também tem a minha merendeira. Ela está aberta. Mas é assim. O que? É a coquinha. Ah, compra lá na escola. Não tem problema não. Isso aqui dá pra comprar uma coca. Gente, aqui tá a minha merendeira. A gente esqueceu a coca-cola. De tão rápido que a gente foi tentar ir. A gente esqueceu a coca-cola. Mas eu vou comprar na escola. Então, é isso lá na escola. Se puder, eu filmo um pouco pra vocês. Tanto que eu vou colocar até a mochila na mochila pra facilitar. Mas agora vamos pro meu primeiro dia de aula. Já estamos chegando na escola da Dudinha. Depois de rodar muito pra divaga que tá lotado hoje. Sim, gente. E ela não quer soltar essa mochila dos cocos. A gente quer levar e ela não quer deixar. Ó a poça d'água aí. Ai, o papai vai ter que te pular. E aí, Duda? Olha aí. Peraí, vamos pelo outro lado. Fazendo um contorno pra não pular na poça d'água. Galerinha, então, cheguei aqui na escola. Tô bem ansiosa, né? Eu não sei onde é a minha sala. Ali, um, aqui é primeiro ano. Só pode ser primeiro ano, ali o segundo. Oi, tia. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tô bem. E você? Tô bem, graças a Deus. Ah, tudo bom? Tudo bem? Gente, eu acabei de encontrar a minha professora de ciências. E daqui a pouco eu filme mais porque tá muito barulho. Galerinha, então, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Tá muito bom. A gente tá na escola, na Duda, tá nervosa, rever as professoras. Eu já encontrei a minha professora de ciências e a minha de português. E a diretora, a diretora da escola, a coordenadora da escola, a coordenadora da escola. E, gente, eu me perdi porque eu fui falar com a professora, aí, tipo, todo mundo já subiu e eu ainda tô aqui. Então, eu me perdi. Tá assim. A professora tá subindo agora. Qual? Ah, ela. Tia Chilence, tá vindo. Calma aí. Aí, gente, lá em cima eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Você me filmou muitos alunos. A minha sala e tal. Então, eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Mas agora eu não vou filmar porque tá muito barulho. Então, vocês não devem estar me escutando direito. Mas, daqui a pouquinho eu filmo. Galerinha, tô aqui com a minha professora de português. Da noite. Oi. Seja bem-vinda. E, bom, agora a gente tá subindo pra minha sala. A gente ainda não sabe onde vai ser, mas eu estou ansiosa. Gente, não reparei isso aqui no meu óculos. Pelo amor de Deus, que ficou, assim, branco. Mas, eu tô super ansiosa pra saber onde vai ser a minha sala. Só estou aqui pra ter certeza que ela vai pra aula. Mentira, gente. Eu vou pra aula sim. Agora a gente vai ver qual é a minha sala. Oi. Eu estou muito ansiosa. E agora a gente vai ver onde vai ser a minha sala. E quando eu achar a minha sala, eu converso com vocês. Galerinha, então, eu tô aqui com a minha professora de inglês. E essa vai ser a primeira aula. E eu tô muito ansiosa. Então, bora lá. Depois eu gravo mais pra vocês na hora do emprego. Galerinha, então, o meu primeiro dia de aula não teve matéria. E a gente só teve... A gente foi pro laboratório. Mas não foi experiência, nem nada. A gente só conversou mesmo e tal. A tia foi falando com a gente, mas a gente não fez nenhuma experiência. Também teve aula de português, que a gente teve que fazer uma carta pra um amigo. E uma carta pra você mesmo. Que eu só escrevi... Eu só escrevi, bom, acho que eu vou crescer um pouco. Tomara que eu cresça, né? Não, é que eu mudei um pouco, gente. Não é que eu cresça, não. É que eu mudei um pouco. Porque, tipo, eu não sabia o que escrever pra mim mesmo. Então, ficou meio estranho. Então, só botei isso mesmo, não fiz um coração e fechei. E a carta pro amigo, que eu escolhi um amigo da minha classe. E escrevi. E a professora falou que só vai dar no final do ano pra gente ler. Então, tipo, todo esse ano, a gente já entregou. Foi na aula de português. E ela só vai entregar no fim do ano. E o intervalo? Como é que foi rever todos os amigos? Gente, foi um intervalo normal. Eu achei que eu tinha perdido até meu dinheiro. Que meus pais me deram pra eu comprar meu lanche, né? Comprar minha Coca, que eu esqueci. Gente, eu me esqueci desde que saí na pressa. Então, a gente esqueceu minha Coca-Cola. Eu achei que eu tinha perdido meu dinheiro. Eu achei que meus pais iam ter que ir mais tarde lá pra pagar de novo. É. Mas... Eu encontrei meu dinheiro! Que tava na sua bolsa. Né? Que tava na minha mochila. É. Ou seja... Não perdeu nada. Você só não sabe procurar, né, Eduarda? É, gente. Isso aí eu posso... Já amassou o livro. Meu Deus do céu. Um minuto com o livro. O Roberto já conseguiu amassar o livro. Olha isso. Eu quero deixar ele bonitinho a todo. É. Não durou um minuto. Nem só. Nem dez minutos o livro. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu. É. Também não sei. Mas eu sei o que vai acontecer. Coloca ele do ladinho ali e não mexe nele não, por enquanto. É porque capa mole. É. A capa que é ruim, claro. A capa do livro que não... É bonita. Então foi legal o seu alô hoje, o seu primeiro dia de aula? Sim, gente. Foi legal. Não teve muita coisa, assim. Foi mais pra conhecer os alunos mesmo. E eu só levei, gente, um caderno. Que não era caderno de matéria nenhuma. Eu peguei um caderno lá do ano passado. E botei e-mail pra lá. Porque se eu tivesse que copiar alguma coisa, eu copiaria naquele caderno e depois passava ali pro outro. Porque a gente ainda não tem horário de aula. Então eu levei um caderno na mão. E eu quero saber como foi o primeiro dia de aula de você que tá assistindo aí o meu vídeo. Eu quero saber quando foi o seu primeiro dia de aula. Se foi legal, se foi divertido, se você já teve matéria e pra qual ano você tá indo. Eu quero muito saber porque eu sou muito curiosa, né? Quem me acompanha desde o início do canal sabe que eu sou super curiosa e gosto de saber tudinho de vocês. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe baixo, deixe like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que ficou no início do vídeo. E na caixa da descrição do vídeo, um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.